Olá amigos e amigas aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui rapidinho, gente, gravar esse vídeo aqui. Hoje eu já acabei de soltar um vídeo aqui no canal, só que aconteceu uma notícia inesperada aqui no Japão e eu vim aqui gravar para noticiar vocês e deixar vocês a par do que está acontecendo. Todos os dias eu recebo mensagens, quase todos os dias, lá no Instagram perguntando como que estamos lidando com o coronavírus aqui no Japão. Eu vim aqui dar notícias para vocês sobre o que está acontecendo e uma notícia que saiu agora à tarde, no caso à tarde e à noite aqui para a gente. O coronavírus aqui no Japão está se espalhando bem rápido, gente, já teve mortes, já infelizmente. Já teve 800, 900 pessoas infectadas, peraí, deixa eu ver se eu estou certo. 900 casos de infecção, sendo que 700 dessas pessoas, dessas 900 pessoas vieram daquele navio, daquele navio Diamond Princess que ele está em quarentena agora para não ter propagação do vírus, mas infelizmente o vírus está se espalhando aqui no Japão. E agora à noite saiu aqui a notícia, mais ou menos umas 6 horas da noite foi decidido pelo ministro aqui do Japão, Shinzo Abe, o nosso ministro do Japão. Ele decidiu aqui parar as aulas do primário, do ginásio e do colegial, gente. Aqui no Japão vai estar parada a partir do dia 2 de março, do dia 2 de março até as férias da primavera, que é aquelas férias que as crianças têm antes de começar o ano letivo aqui no Japão. Então, todas as escolas do Japão vai estar sendo parada nesse tempo. Então, essas notícias que a gente tem para vocês, espero que todo mundo se cuide. Aqui no Japão está muito difícil porque a gente não está encontrando álcool, não estamos encontrando máscara, está muito difícil. Nas lojas já tem aviso já falando que não tem máscara. O Thiago hoje foi no mercado e logo que ele entrou na porta já tinha um papel falando que não estava tendo máscara nem álcool. Então, a gente não está sabendo muito bem o que fazer porque a gente usa álcool aqui em casa e não estamos encontrando. Mas a gente vai vendo outras maneiras, né, de lavar as mãos o tempo todo, usar sabonete para lavar as mãos, né, enquanto a gente não encontra álcool, enquanto não tem máscara. E quando tem, eles pedem para as pessoas compram um por pessoa só. E é bom que a gente, assim, pode dividir o que tem, um pouco que tem, a gente divide e todo mundo consegue se cuidar, né. Mas, então, foram essas as notícias. A gente espera em Deus que logo esse vírus acabe e que todo mundo fique bem, que as pessoas que estão infectadas também se recuperem logo e que Deus tenha as pessoas que se foram, né. Infelizmente, esse vírus está dando um grande baque aqui no Japão, na China e em vários outros países. Também acredito que seja bem difícil, está sendo bem difícil. Mas é isso, gente. Desde qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no Instagram que eu vou fazer o máximo possível para estar respondendo vocês bem rápido, tá bom? Se cuidem direitinho, pessoal do Japão, brasileiros que estão na China, chineses, que todo mundo fiquem bem. E, com a graça de Deus, logo, logo tudo isso vai acabar. Beijo pra vocês.